Caraca, cara! Que isso? O que você está comendo? Pão! Que que é isso aí? Isso aqui é salchicha! Vina! É vina? É aqui no Paraná, nós chamamos de vina. Aliás, aqui em Curitiba, né? Chama de vina. Oi, galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira! E eu sou o Pietro Natel! Pietro Natel, galera! Fizemos um vídeo bem topzera pra vocês hoje, beleza? Se você chegou no nosso vídeo, não se esqueça de deixar aquele like porva, né, Pietro? Pra avaliar nosso vídeo! É cinco segundos pra deixar o like porva! Ah, é? Tem cinco segundos aí, Pietro? Um, dois, três, quatro, cinco! Poxa, cara! Eu não sabia dessa, não! Legal, gente! Também não se esqueça de inscrever no nosso canal, vai lá, ative o sininho das notificações pra receber nossos vídeos, Pietro! E são postados de segunda a sábado, às nove horas da manhã. Isso, às nove horas da manhã, nós postamos um vídeo bem topzera pra vocês, beleza? Também deixa um comentário pra nós, vai lá, escreve seu nome, onde você mora, sua idade, que nós queremos mandar um abraço pra você. Vai lá no nosso Instagram também, segue a gente lá, que nós temos colocado lá uns conteúdos bem topzera, beleza? Bora pro vídeo, Pietro! Vai cortar! O que você já veio testar, velho? O ventilador, lembra que ele queimou ontem? Ele tava queimado? Não, ele tava travado, não sei se ele destrava o mesmo. Ih, mas... Você tá com a mão cheia, cara! Você tá comendo e já tá agarrado nos troços, ó! Ah, doido! Como que foi a aula hoje? Você teve prova, é verdade? Uhum! E foi bem? Foi! Você deu bem na prova hoje, é? Uhum! Caramba, que legal, hein? Essa é a primeira prova que eu faço. Ah, é? Uhum! Acertou todas as questões? Uhum! Você fez o quê? Eu não entendi. Uhum! O que que é um rum? Sim! Ah, sim! Aí, ó! Ah, você falou que teu ventilador tinha queimado? Não, depois eu disse que ele não tava queimado, ele tava travado. Ah! E ainda tá bom! É? Uhum! Foi eu que arrumei, né, cara? É, sou especialista! É! Especialista! Ficou de bola, tá certo, ó! E o grandão? O que que grandão? O que que tem? Tá estragado também? Não! Ah, se você estragar esses ventiladores, não vou arrumar não, véi! Você, se eu estragar tudo, você vai arrumar? Quem falou isso? Você nem me paga, como que você quer que eu arrume? Então eu preciso receber? Você já fez seu salário. Salário de onde? Do seu canal, ué! Que que é o meu canal, cara? Firmado na rocha! Ah! Lá não dá dinheiro! Lá você tem seu salário! Mas se eu tô trabalhando com você, você tem que me pagar? Ninguém trabalha de graça, cara! Agora tu recebe aí tudo o salarinho do... Do, 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 da parada aí e eu fico trabalhando pra você de graça? Que, que, que patrão é você? Não, eu compa... Eu não tenho dinheiro pra te dar? Como não tem dinheiro pra te dar? Como não tem dinheiro pra me dar, cara? Não, eu não quero um patrão desse jeito, não, bicho! Patrão explorador, cara! Explorando os funcionários! Não é verdade? Não só se você fazer uma coisa pra mim! Eu? Não! Se eu fizer, eu vou cobrar de agora em diante! Você vai ter que... Tentar fazer isso! Tentar fazer o que? Você vai ter que tentar! O... Fazer por entender a turma e perder por tudo! Tem que fazer isso? Não, fazer... Fazer perder é fácil! O difícil é fazer ganhar! Aquele... Aquele lá... Eu não vou arrumar aquele lá... Aquele lá do canto, lá! Qual do canto? Aquele do canto, lá! Não é esse aqui? Esse aqui, ó! Qual que é o vento de sol? Uhum! Esse vento de sol aí tá queimado, né? Não vou... Não vou arrumar ele! Beleza? Uhum! Se eu for arrumar ele... O senhor vai ter que acertar... O... Os meus honorários! Que honorário! Ha! Que honorário! Olha! Trabalha! Trabalha pro senhor ainda! Não, não! O senhor não quer pagar! Mas que patrão ruim! Eu não tenho nada pra te dar! Como não? Eu não quero nada! Eu quero din-din! Faz-me-hear! Sabe o que é isso? O que? Você não sabe o que é faz-me-hear? Uhum! Aquilo assim que tem números... E zeros bastante assim, sabe? É esses aí que eu quero! Aquelas notinhas... Pode fazer um pix também, se quiser fazer um pix pra minha conta... Aceito! Eu tenho um monte de moedinha no corpo! Ha! Ah! Moedinha? Não! Trabalho escravo, velho! Tu quer pagar moedinha pra mim? É, mas eu tenho um monte! Eu tenho um monte! Eu posso te dar algumas! Algumas! Não, não! Vamos acertar num contrato! Um salário! Mensal! Aqui tem mais ventilador, hein, velho! Pelo amor de Deus, hein? Uhum! Eita! Cara, é muito! Você vai na outra sala lá... Tem ventilador! Chega aqui... É ventilador! Bravo eu! É, brabo eu! Tem ventilador! Tem ventilador! O que você fez, hein? Liguei o Britânia! Cara, tá, tá, tá fêmea, hein? O vento só que eu vou ligar agora! Vai, agora eu vou testar o vento só! Que ele... Que ele tá com mal contato, então... Eu vou ver se ele é... Ui, ele ligou! Ligou! Ele não tá... Ele tá com mal contato! Eu acho que no fio, hein, ó! Aqui, ó! Aqui atrás, ó! No fiozinho, aqui, ó! Santa! Ele tem que tá pra frente, assim! O que ele vai, ó, amor, né? Agora ficou! Não vai! Agora ele não vai mais ficar com mal contato! Só se o fio dobrar pro lado! Ou pro outro lado ou pra trás! Porque daí vai... Vai dar mal contato! É isso que acontece! Pé, 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 pé! É o meu zéu! Ah, é? Que você trocou aí! Por quê? É porque... Fica mais legal, assim! Eu troquei... Busca... Em casa! E eu coloquei o que tava nele e... Cabe, é! E aí, escrito no outro em casa, eu coloquei... O outro ventilador, que é o que tava nele! Hum! Que é aquele... Britânia branca! Entendi! Que só tem a cabeça, sabe? Não, não, não! Britânia branca que só tem a cabeça! É! tipo aquele ali, tipo aquele ali, tipo aquele ali, qual aquele ali? Esse daqui, tipo esse daqui, só de cabeça, só com a cabeça do ventilador, e o que você fez com a cabeça do ventilador? Eu peguei a hélice, e aquela hélice da luzinha, eu peguei e coloquei o lado que ele só tem na minha cabeça, ó, daí eu troquei, então você trocou, não entendi nada, mas você trocou então, e pra que você fez isso, qual a razão disso? Pra eu atirar em você, atirar o que cara? Não tem medo de vento, tá gelado, mas não dá nada, até faz o que? Quer ver? Quer levar um choque? Não dá? Não dá um choque. É que tem uma paradinha que fica girando aqui a cabeça dele. Ah é? Pai, olha esse ventiladorzinho, não, é um ventilador que o meu avô me deu pra gente fazer um ventilador igual aquele que a gente fez. Qual aquele que a gente fez? Esse daqui, ó, igual esse daqui, ó, quer ver? Cadê? Igual esse daqui. Ah! Esse ventilador aí? É igual esse, só que a gente... É o mesmo motor? É. Deixa eu dar uma olhada. De micro-ondas, ué. Ah, motorzinho de micro-ondas. Aí, galerinha, ó, com um motorzinho de micro-ondas dá pra fazer várias coisas, hein? Até um ventiladorzinho. Dá pra fazer, né, Petro? Dá pra fazer um ventilador. Aí, ó, tem que ter uma hélice aqui já, dá pra fazer um ventiladorzinho, né, Petro? É, é só cortar isso aqui, ó, com uma serrinha. Deixar a capinha de trás, que daí a gente pode fazer a capinha da frente. Olha, e gira, gira pra caramba, hein? Quer ver, ó, dá pra até com uma sopra, hein? Você assopra e gira? É, assopro fraco demais. Força! Só que quase girou. É. Quer ver a sopra? Ó, Petro, eu consigo assoprando. Olha, Petro, você viu onde que eu assopro? Eu consigo? Esse aí não, esse aí tem que ligar o ventilador lá pra girar ele. É, esse aqui... Imagina se ligar o ventilador nesse aqui, como que gira, hein, Petro? Hum, eu vou ler, vamos ver, vou trazer aqui, vou ver se quer, que ele é um rapidão esse aqui, ó. Qual? Esse aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui, ó, com uma hélice leve e ele vai rapidinho. Olha. Nossa, deve girar pra caramba, olha. Girou muito, hein, Petro? Esse aqui é o ventilador, aquele lá em dia 19 da marca Arno. Você colocou a marca nesse ventilador aí, é? É? Não, nem. Você colocou a marca? Não, o outro. Esse aqui? Uhum, Arno. Esse aqui você colocou a marca Arno? Uhum. E esse aí que tá na tua mão, você vai colocar que marca? Vou colocar... Cadence. Cadence? Uhum. Ele, eu tava pensando em fazer uma coisa. Fazer o quê? Pegar esse controlinho de portão aqui, ó. Aham. Tá vendo? E pra que que serve? E daí a gente colocar um negócio de comunicação pra daí a gente ligar ele pelo controle. Um controle? Uhum. Puxa vida, hein. A gente poderia fazer isso? Será que nós conseguem? Eu acho que não, hein. Papai não tem a mãe de fazer esse troço, não. Papai não tem a mãe de eletrônica. Não? Não. Então esse aqui vai ser de fio? Vai ser com fio. É, mas ele não tem um lugar a gente pra colocar. É, a gente acha o lugar certo aí pra soldar um cabo. É, daí a gente coloca um cabinho. Uhum. E daí a gente coloca um pedestal de papelão igual esse aqui. Uhum. E daí, pronto. E funciona mais um ventilador pra você, né? É, mais ou menos um dozinho. É, isso aí. Portanto, eu brinco assim com ele. Eu coloco ele aqui. Uhum. E deu. Você aciona, ô. E olha, rapaz. E vai quebrar tudo aí, hein. Ah, legal. Tá bom, tá. Chega agora que senão vai derrubar aí o imóvel da tua mãe, hein. O que é? Isso aí, Pietro. Eu tô vazando, cara. Vou cair fora. Chega por hoje. Vamos então? Ah, vamos então. Pra onde você quer ir? Ué, embora. Ah, você não vai ficar brincando aí? Eu vou dormir. Eu também vou. Ah. Falou, galerinha. Até o próximo vídeo. Falou, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.